Conexão, primeira edição, hein? Quer pedir a sua? Nove oito oito zero oito dois mil. Agora é hora de informação aqui no nosso Bom Dia noventa e oito, nove e cinquenta e oito. Agora, direto da redação, repórter noventa e oito e a informação oferecimento, odontologia rec. Silvia Vilarinho, bom dia pra você, tudo bem? Fim de semana foi cem por cento, Silvia? Bom dia, Anderson, tudo bem, graças a Deus. Que bom. Ah, é? E o seu, como que foi? Também, sossegado. Que ótimo em Califórnia. Voltamos cem por cento, então, pra essa semana, Califórnia, Califórnia. Hoje é um turnê de Califórnia, Marilândia, a gente retorna aqui pra Carana, para os trabalhos, né? É isso aí, vamos produzir. E o que você destaca pra gente nessa edição das onze, Silvia? Vamos lá, um ótimo dia todo e segunda feira, dia vinte e cinco de setembro, agora faz vinte graus em Apcarana e a previsão pra hoje é de sol e de temperatura na casa dos trinta e um graus e existe a previsão de chuva, deve chover cinco milímetros durante a tarde e comecinho da noite. Bom, os economistas do mercado financeiro reduziram novamente a estimativa de inflação para dois mil e dezessete e desta vez passaram a estimar pela primeira vez um IPCA abaixo de três por cento para este ano. As previsões foram coletadas pelo Banco Central na semana passada divulgadas hoje por meio do relatório de mercado conhecido como Focus. Mais de cem instituições financeiras foram ouvidas. E um homem de vinte e oito anos foi encontrado morto no final deste domingo numa casa no Jardim Ponta Grossa. Segundo o APM, Valdinei Borges de Almeida teria atentado invadir uma casa e foi encontrado já sem vida caído ali na garagem. APM informou que a suspeita da morte seja em decorrência de overdose. Valdinei usava tornozeleiro eletrônico e seria morador de Telemaco Borba. Inclusive, ele é suspeito de alguns crimes cometidos aqui na cidade. E a equipe de homicídios da Polícia Civil de Apucarana que esteve no local está investigando este caso. E a Polícia Militar de Apucarana prendeu ontem à noite uma mulher de quarenta e sete anos e apreendeu um revólver calibre vinte e dois e munições lá no núcleo habitacional Dom Romeu Alberti. Segundo a suspeita, né? Na verdade foi detida em casa, na casa dela, após denúncias de populares. De acordo com as informações, tiros eram efetuados por moradores da casa com frequência. No local foi encontrada aí a mulher que se apresentou como responsável pela casa e a princípio ela negou possuir qualquer arma. No entanto, logo depois acabou confessando que entregou também um revólver à equipe. Também foram encontrados no local quarenta e oito munições de calibre vinte e dois e três desflagrados e duas munições de calibre trinta e seis e um cano de arma artesanal. Diante de tudo isso, a mulher foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Para fechar a nossa primeira edição, vamos para a cotação de mercado. O dólar da Bios Trabalhos hoje operando em alta, cotado a três e doze, o euro opera em queda cotado a três e setenta e um. E essa edição das dez horas tem o oferecimento de odontologia rec. Você ouviu repórter noventa e oito e as notícias que foram destaques nas últimas horas. Oferecimento odontologia rec. Transformar o seu sorriso. Esse é o objetivo da odontologia rec. Uma clínica com a mais avançada tecnologia e equipamentos. Agendamento com horários flexíveis e uma equipe de especialistas em botox, lentes de contato dentais, tratamento de canal sem dor, implantes e aparelhos odontológicos. Odontologia rec. Um sorriso perfeito ao alcance de todos. Avenida Curitiba quinhentos e vinte e quatro em frente ao Porto do Alemão. Agende sua consulta. Ligue três um dois dois zero dois meia quatro ou nove nove oito três nove oito três cinco quatro. Acesse o novo site da noventa e oito FM e confira todas as novidades. Noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR.